Blackstar Guias Deca Já procurei outros braços Me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo No fim eu me vi sozinho Tente achar um amor Como eu É um sinal Eu perdi Minha paz Te perdi Nosso caminho Juntou solidão Desamou Desamou De tanto É porque eu me envolvi demais É porque eu quis demais Porque eu fingi demais Não olha amor Não faz assim É sem querer As vezes tem que ser Porque só tem que ser Eu vi preta foi tudo Tudo em você E vi também O que não era Pra eu ver Não sei Não sei fingir que tá bem Esse defeito eu não tenho É Posso até voltar atrás Por sentir falta Mas eu sei dentro de mim Que nunca mais vai ser igual Não tem mais Não tem mais nós dois Não tem mais Não tem mais nós dois Te juro que não quero mais Te juro que agora tanto faz Te juro que não volto atrás Não tem mais Não quero mais Não Vou mentir Foi foda superar toda essa dor que tu causou aqui Eu Desisti Tu nunca vai entender e vai saber o que eu passei aqui Foi um balde de água fria Eu só vi o teu sorriso longe Minha alma nunca foi vazia E você fazia e como fez por onde? Vai embora e não me ligue mais Vê se acha paz Leva um frasco do meu cheiro E um fiapo do cabelo Só não volte atrás Se quiser então faz Pode até tentar Mas nem macumba vai dar jeito em nós Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois Não tem mais nós dois